Música Vamos saber como é feito o trabalho desde o nascimento até os animais serem levados para o galpão da maternidade. Todo cuidado e manejo na Caruatá Bahia. Vamos até lá com a repórter Renata Saturnino. Já as fêmeas, base e prenhas no final da gestação são levadas para este galpão de 300 metros quadrados. O local tem capacidade para abrigar 500 animais. A estrutura oferece todo o conforto necessário para que as matrizes tenham um parto tranquilo. Nesta outra área aberta funciona o solário, dividido por piquetes. Em média nascem por dia de 10 a 12 cordeiros com peso em torno de 4 quilos por animal. Gidenito, fala um pouco para nós a respeito da estrutura e deste setor aqui da fazenda. Renata, a gente está aqui num galpão de confinamento com aparição. A gente preparou essa estrutura para receber os recém-nascidos e terminar em confinamento. Esses animais, esses lotes que vocês estão vendo aqui são um lote de ovelha base, que está dando para a gente prove 1. E nós temos também uma parte de prove 2 nesse setor, que são os animais para registro, para a gente fazer leilão, nas vendas com leilão as fêmeas e os machos, registrar algum em prove 1, prove 2 e os que não servir para registro e para abate. Quais os cuidados que os animais recebem aqui? Esses animais, eles param no campo, no setor e após a aparição eles vêm aqui para dentro do galpão para a gente fazer um acompanhamento de curar imbigo, pesagem, brincais e começar a tratar as fêmeas que a gente pretende vender no leilão para o mercado. No caso aqui, eles são todos divididos por brincos e também por colares? Essa divisão de brinco que você está vendo é que os machos a gente brinca com brinco de uma cor e as fêmeas com brinco de outra cor vermelho e os machos azul, para facilitar o manejo do trabalho. Quanto tempo eles ficam aqui? Eles ficam na faixa de 10 dias de vida até os 60, 70 dias de idade. Tio Denilto, qual a importância, na sua opinião, do criador ter um local como esse? Renato, tem todos os criadores que pretendem ter uma perca menos no vinocultura e caberno de cultura. Eu acho que depende de ter um galpão para poder proteger os cordeiros recém-nascidos. Porque aí ele vai ter uma perca menos no nascimento dos cordeiros. E com o galpão aí você protege da chuva, protege dos ventos, né? Principalmente nessa zona centro-oeste que venta muito, chove bastante, muito mais que a gente aqui no Nordeste. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho